Hello? Hello, hello, um boi. Hello Shima, então, conta coisas. O que é passa, Chico? Então... Mas já desculpei a pessoa que teve de pazar da sala. Ah não, eu ia gostar mano, eles não tinham nada que estar na sala do tronco já se tinham mudado lá para baixo a boi. Mas pronto, sim, continua. Pronto, isto não é um problema assim de amor é mais um problema mais pessoal, um pânico que eu tenho e que está a dar merda. Ok. Pronto, basicamente eu tenho pânico de hospitais, operações hipocondríaco extremo e tipo, é ansiedade pra caralho. Sim. Ok. E basicamente o que aconteceu é que ontem te recebi a notícia que em princípio vai ter de ser operado. Ok. Tipo, uma operação tipo meio fodida, as pessoas fazem em Coimbra. Ok, mas é uma cena grave? Tipo... Não, não. Quer dizer, eu acho que não é grave supostamente, não é. É tipo mas sendo um bocado específica. Ok. Bom, basicamente ou é isso ou é levar meio que duas injeções por ano. Sim. É um problema que eu tenho dos maxilares. Ok. Basicamente, este é tipo um espaço e o meu espaço é bem pequenito e, por exemplo, dói-me bué e estou sempre a ver uns tudo maxilares. Mas é tipo uma cirurgia maxilofacial ou uma cena assim? Yeah, yeah, é isso. Pronto. Ou aí só é levar meio que duas injeções por ano que é para aquele o músculo veio que abrir. Ok. Que há uma cena que é o botox é feito daquilo e não sei o quê. Sim, estou a perceber. Ok. Ah, pronto. Eu sou aquele tipo de pessoa que desmaia com sangue. Eu sempre vou tirar sangue de desmaio. Mas imagina, se fizerem isso vais ser anestesiado, bro. Yeah, eu sei, mas só ser anestesiado já me passo. Só ter de ser operado já me passo. Ok, make sense. E basicamente estou em pânico com isto. Mesmo não sendo se calhar muito grave. Não consigo. Já não dormi. Estou mesmo todo fudido. Já acontece constantemente a desmaiar para ver uma série. Porque alguém se injetou, por exemplo, um carocho. Um carocho. Ok. Mas pessoas que desmaiam com um carocho é muito bom. Bom. É pá, é assim. Eu vou-te ser sincero. Vou-te já dizer. Eu sou um bocado assim também. Não sou extremo como tu. Não desmaio com sangue nem nada disso. Mas pá, também sou um bocado hipocondríaco. A Sarah está ali atrás a rir-se. Sou um bocado hipocondríaco. E imagina, a mim também me custou imenso. E eu sei que fiquei o Eda nervoso quando fui ao Prado. Porque eu também dizia que não queria ser ao Prado. Estás a ver? Porque não queria mesmo. Não era uma cena que eu não queria fazer. Tinha imenso medo de ser ao Prado e o caraças. Como tu. Estás a ver? E lembro-me que no dia da minha operação estava bué nervoso, meu. Bué nervoso, bué nervoso, bué nervoso. Pá, e também no dia anterior não consegui dormir bem. Pá, esse tipo de cenas. E a minha operação era uma coisa super simples. Porque eu basicamente, pá, não sei porque apareceu-me um quisto no olho. No sobreolho. Não é no olho. É tipo... Na pálpebra. Estás a ver? Tipo no olho direito. É pá, e aquilo começou tipo... Era tipo um tresolho. Depois desenvolveu para um quisto. E depois eu tipo pá, imagina. Aquilo começou a crescer, a crescer, a crescer. E eu às tantas tipo, meu olho já nem estava bem fechado. Aliás, estava meio fechado porque aquilo já estava bué da grande. Estás a ver? Eu até tenho fotos na Escócia, que fui a Edimburgo antes disso. E tinha tipo o olho meio fechado. Estás a ver? É estranho. Pronto. E aqueles... Pá, isso que eu tenho ao se ver. É mais uma cena mesmo. É uma cena mesmo que tu piaba. Tu precisas fazer. Pronto. É normal. Basicamente... Pronto. Eu tive que fazer essa operação. Tinha mesmo que a fazer porque aquilo já estava a ficar enorme. E podia desenvolver para uma cena pior. Pá, e então basicamente fui operado. Estás a ver? E foi... Lembra-me que estava bué nervoso antes da operação. A operação durou para aí 15 minutos, meu. Se tanto. Tipo 15 minutos. Estive lá dentro. E estive acordado. Mas tu bastas a anestesia geral? Hã? Não. Não vei a anestesia geral. Levei a anestesia local. E vou dizer uma cena. Eu levei a anestesia no olho. Portanto vê bem a cena. Tipo eu estava acordado. Eles puseram-me um pano por cima. Tipo um pano verde. Estás a ver? E só tinha tipo um buraco no meu olho. Tipo... Estás a ver? E eu só via do meu olho direito. Eu estava tapado pela cena verde. Basicamente eu fechei os dois olhos. Que era para não ver nada. E deram-me uma anestesia local. Tipo... E eu senti mesmo tipo a agulha na pálpebra. Estás a ver? Que é horrível. É tipo uma cena horrível. Tipo... Tipo só me apresentar as malheceriças. Já me estou fritando. Eu também me fritava a bué. Só que depois levei e pensei. Ah! Este não foi assim tão fudido. Pronto. Mas basicamente levei. E eles deram-me mala anestesia. Porque eu senti quase tudo o que eles fizeram durante a operação. Estás a ver? Pá. E então imagina. Aquilo foi tipo... Eles cortaram tipo a pálpebra. Tiraram a merda que lá estava. E fecharam outra vez. Estás a ver? Pá. Eu ainda tenho que ter uma cicatriz. Mas... Mas... Já vou ver. Já vou ver mano. Obrigado. Já vou ver essas donations. Calma. A malta que está aí em espera. Não se preocupem. Conclusão. Tipo cortaram-me. Ainda tenho aqui tipo uma cicatriz na parte de cima da pálpebra. Mas foi uma cena que tipo levei para aí três pontos. Olha lá o que é que foi. Não foi nada de espetacular. Foi uma cena boé pequenina. Pá. E foi super tranquilo. Super na boa. Correu tudo ueda bem. Pá. Eu acho que tipo imagina. Os médicos se vão a operar. Mano. Estão habituados a fazer isso. Estás a ver? Morreres disso não vais. Estás a ver? Só se alguém chegar lá e der um tiro. Enquanto está a ocorrer a operação. Portanto morreres disso não vais morrer. Pá mano eles vão... Tu já sabes que é anestesia geral? É anestesia geral, não é? Em princípio. Pois em princípio há de ser. Só que basicamente o que me dizem é que ser operado não é a melhor opção. A melhor opção é levar tipo duas injeções por ano. E é pá. E eu passo-me já com isso. Não consigo. Mano claro. Então é isso. Mano. Hã? Blue screen é sério. Tiveste um blue screen? Não. Aí. O que? O que? Eu tenho que lhe ajudar. 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 Pá mano olha. Não sei o que é que se passou aí. Pá. Deixou-lhe fazer assim. Não. Isto nunca me aconteceu. Vai dar estranho. Bom. Por assim. O que me aconteceu aí. Nesse portátil. Amor. Vou-te já dizer. Ah. Amor. Caga nisso. Olha. Fecha tudo o que está no PC. Tipo discordes e fins. E fica só com o Guild Wars. Pronto. Mas é pá. É isso mano. Tipo. Se é a anestesia geral. É na boa. Tipo. Não há stress. Tipo. Ficas a dormir. E depois acordas já operado. Pronto. Tudo tranquilo. Não há stress nenhum meu. Tipo. É que nem sequer há coisa para ter. E que tu nem sentes a anestesia geral meu. Segundo aquilo que já me disseram. É tipo. Levas a. Levas a injeção. Estás a ver. Eles falam contigo. Começam. Então. Não sei o que. Não sei o que. E tu começas. E caes para o lado. Basicamente é isto. É o que me disseram. Tipo. O que acontece com a anestesia geral. E depois acordas ao operado. Pronto. Tipo. Não há stress. Estás a ver. Não vais acordar a meio da operação. Acordas é todo lixado já. Epá. Foda-se. Mas pronto. Mas é dragão. Depois eu também tenho a cena de ir ver a net. E depois eu vejo na net e passo. Merdas lá. Fora uns todos fodidos. Olha tu mas porque é que tu vais ver isso puto. Não vejas mano. What the fuck. Caga nisso puto. Tu mano. Vais ver isto é pior. Eu já evito ver essas merdas mano. Porque já sei que vou ficar pior meu. Se pensar nisso. É que eu estou tipo mesmo total pânico. Foda-se. Ou maxilar MP. Pronto é isso meu. Não sei meu. Tranquilo meu. Tranquilo. Não te coiso com isso. Não stresses com isso. Pá. É daquelas merdas mano. Tipo. Sabes o que vais ter que fazer e vais. Portanto mano. Não vejas merdas. Fala com o médico que tu vai operar. Se conseguires. E pronto mano. Tranquilo. E estás na boa. Né? É. Ok. Brigadão. Na boa sim. Tranquilo. Tranquilo. E vai tranquilo. É mesmo na boa. É mesmo na boa. Quando é que é a operação. Se tiveres que a fazer. Já sabe. Se tiver que a fazer. Há de ser para aí. Daqui a. Dois meses. Mas. Não é boa. Não é boa. É bom. É mesmo na boa mano. E depois tens aquela cena de dizer. Ai. Olha. Vou ser operado. Tipo. As pessoas. As pessoas ficam bem preocupadas. É bem fixe. É porque tive os meus amigos a ligarem-me. Tipo. Imaginem. Eu. Dava a ir para o bloco operatório. E tive amigos meus a ligarem-me. Tipo. Para perguntar cenas. E eu assim. Olha. Vou ser operado. E eles. Porquê? E eu assim. Ah. Porque. Olha. Tipo. E ele. Ah. Porque já toda a gente sabia daquela merda. Estás a ver. Toda a gente. Achava que eu tinha que tirar aquela porcaria. Porque o meu olho já estava. Sem encerrado. Era horrível. Mas pronto. Anyway. Foi giro. Depois tive que ficar com uma pala no olho. Parecia um pirata. Tipo. Durante dois dias. Ou o que foi. Não fui à faculdade. Obviamente. Não me apeteceu. Ir à faculdade com uma pala no olho. Era um bocado estúpido. E depois pronto. O que é que foi mano? O que é que está a passar? O que é que foi? Não nada. É isto. Não está encerrado. Mas não tinha nervo. Está tudo bem. Pronto. É isso Xima. Está tudo tranquilo. MP. Diz lá. O que é que te passa? Boa noite. Boa noite. Sim. Xima. Eu também fui ao Prato. E basicamente. Antes de dia. Tipo. Aquilo que tu já estás. Já estás tipo. Com a injeção no braço. Já estás. Picado no braço. É pá. Pois. O problema é que se para isso acontecer. Já me passo dos cornos. Estás a ver. Mas fica para mim. Domingas. Eu passo no meu mundo. Então não olhes para ela. Puto. Olha que caraças. Tenho a vantagem. Eu nunca vou sacar hoje. Basicamente para mim. Tipo. Já estava com o cateto. E quando fui ao Prato. Eles me meteram lá naquele saquinho. Antes de dia. E depois me meteram mais uma máscara. Para tipo. Fuminhos de antes de dia. E depois tipo. Eu comecei a adormecer. Ficar com bem sono. Adormeci. E quando acordei. Já estava ao Prato. Mas foste ao Prato. A quem mesmo? Fui ao Prato. Apéndice. Apéndice não é pior. Apéndice. Tá a ficar um bocadinho. Porque agora tipo. Tenho um problema com a anestesia. Porque. Com a anestesia. Não com a operação. Porque tipo. Eles incharam uma barriga com ar. Para. Para. Poderes fazer as cenas. E tipo. O ar que eles incharam a barriga. Tipo. Subiu-me para os ombros. E. Às vezes sinto bem dor nos ombros. Que é o ar. Tipo lá. Mano. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Passa o meu tempo. Começa a dar murros no ombro. Que é para o ar sair para baixo. Faz um furo. Ou então. Já abres um furozinho. Um furozinho. Faz um furo. Tipo. E o ar sai todo. Tá bom. Isso resolve-se bem. Pronto. Amigos. Eu já estou aqui a ficar com bem impressões. Portanto. Vamos dar por terminada esta sessão. Tá bem? Adeus. Xima. Vai tranquilo. Obrigadão pela ajuda de vocês os dois. Adeus. Na boa. Vai na boa. Xima. É tranquilo mesmo. Sério. Pronto. É isso. Vá a malta. Partem-se bem. Tchau tchau. Pronto. Giro. Foi giro. Pá é isto. Não há uma grande coisa que se possa dizer ao homem. O homem tipo está a stressar por nada. É uma operação. Pronto. A gente vai ter que ser submetido a uma eventualmente. E é isto.